Muito obrigada, meu Deus Obrigado porque o Seu nome deixou parar Obrigado porque colocou amigos no meu caminho pra me ajudar Se você está pensando em Deus conhece a sua vida E não vai deixar Que você fique no meio do caminho Sozinho e com vontade de chorar Não, não pense que teu Deus te esqueceu Deus jamais abandonou o Filho seu Vai orando e obedecendo De um som vai se enchendo Que a vitória em sua vida vai chegar Reanime sua fé e tome posição Põe escudo no seu peito e espada em suas mãos Dê o grito de vitória e deixa Deus agir O inverno vai tremer, muralhas vão cair Você vai clamar e Deus logo vai responder O milagre vai acontecer, você vai ver Pois o crente mergulhado na unção de Deus É crente cheio de poder Receba a unção de Deus aqui, amado Tem gente que entrou aqui dizendo que ia parar Mas eu vou dizer pra você que você está sendo renovado pelo Espírito do Senhor Você vai sair daqui com novos projetos Sonhos, força, poder de Deus Porque Deus é contigo Não, não pense que teu Deus te esqueceu Deus jamais abandonou o Filho seu Vai orando e obedecendo De um som vai se enchendo Que a vitória em sua vida vai chegar Eu creio nisso Reanime sua fé e tome posição Põe escudo no seu peito e espada em suas mãos Dê o grito de vitória e deixa Deus agir O inferno vai tremer, muralha só pra mim Você vai clamar e Deus logo vai responder O milagre vai acontecer, você vai ver Pois o crente mergulhado na unção de Deus É crente cheio de poder Reanime sua fé e tome posição Põe escudo no seu peito e espada em suas mãos Dê o grito de vitória e deixa Deus agir O inferno vai tremer, muralha só pra mim Você vai clamar e Deus logo vai responder O milagre vai acontecer, você vai ver Pois o crente mergulhado na unção de Deus É crente cheio de poder É crente cheio de poder É crente cheio de poder Aleluia! Glória a Deus! 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 Legenda Adriana Zanotto